Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Em vendas, não basta ter um excelente produto ou serviço, ou as melhores condições comerciais, ou ainda uma marca forte. Todo esforço comercial pode ir por água abaixo se o vendedor não soubesse comunicar bem com os seus clientes. Muitas vezes, negociações que duram meses envolvem cifras expressivas são encerradas simplesmente por causa do comportamento do vendedor. Por isso, é extremamente importante que o profissional de vendas conheça o seu perfil comportamental e saiba identificar os perfis dos clientes, influenciadores e tomadores de decisão. Mas, como é que a gente faz isso? Bom, para responder essas tantas perguntas e outras mais que a gente ainda vai fazer durante esse episódio, a gente recebe hoje o Luiz Salles, que é especialista em desenvolvimento de negócios estratégicos e vendas, comportamentais e inovação de negócios, diretor comercial na Sales Through Brasil. Luiz, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Oi, Bah, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução aí, vai ser demais. Luiz, a gente que agradece. Eu já vou começar, assim, com uma polêmica. Quem já ouviu o InsiderCast ou que me conhece um pouquinho sabe que eu sou uma pessoa que morre de vergonha de vender qualquer coisa. E eu até me identifico um pouco com a introdução aqui que eu fiz, porque eu sou o tipo de pessoa que foge do vendedor quando o vendedor gruda no pescoço e quer vender a qualquer custo. Eu detesto aquela pessoa que fala, Ai, que lindo, tudo bem? Oi, seja bem-vindo. Você não quer entrar, ver o negócio? Eu gosto de ficar à vontade. Então, vamos descobrir muito sobre isso hoje, nesse episódio. Quem sabe... Olha, já teve episódios que me fizeram mudar de ideia em relação à venda. Quem sabe o teu ajuda mais um pouquinho nesse caminho. Mas, para a gente começar, como é que você descobriu o teu amor pelas vendas comportamentais, pela inovação e pelos negócios, Luiz? Bom, por vendas desde que eu nasci, porque meu nome é Sales, né? Então, é Sales em inglês. Então, eu sou Salesman desde que eu nasci. Então, a minha paixão por vendas vem desde o nascimento. Vendas comportamentais foi um tema que eu descobri mais recentemente, porque desde 2009 eu falo muito sobre relações interpessoais, né? Eu faço muita palestra sobre networking, mas eu não tinha muito essa correlação entre pessoas e o tema de vendas. E aí, estudando um pouco melhor sobre esse tema, eu identifiquei bastante esse tema de vendas comportamentais como um potencial gigante de aprendizagem, tanto do lado corporativo quanto vendas B2C. Aquela venda que você comentou aí da vendedora te abordando, grudando em você, que você não gostou dessa situação. Isso é vendas comportamentais. Se a vendedora soubesse, conhecesse o teu perfil comportamental antes de te abordar, certamente ela não faria essa abordagem e não perderia essa venda. Luiz, vamos chamar mais duas pessoas aqui para aprender um pouco mais sobre venda. Com a gente, aqui junto, temos outros dois meninos maravilhosos, lindos, abençoados deste nosso Brasil baronil. O primeiro deles é Ladios, nosso menino de ouro. Agora está muito chique, está dando entrevista para a TV Osasco, vendendo seu peixe... Primeiro localmente, mas em rede nacional, via InsiderCast. E depois temos ele, o nosso menino litorâneo, de toda a Baixada Santista e adjacências. Mas primeiro ele, o nosso garoto de ouro de ossos. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Oba Rodrigues. Estou muito feliz hoje. Primeiro porque é o dia do cachorro-quente. Acho que nada mais vem aqui em Osasco do que cachorro-quente. E também, eu quero perguntar para o Luiz depois. Poxa, não aguento mais receber a ligação da Claro e da Vivo. Todo dia que elas estão me ligando, eu falo que eu não quero a internet banda larga. Eu não quero o telefone. Claro e Vivo, por favor, não me liguem. Eu já tenho a Vivo. Por que a Vivo está me ligando de novo? O que está acontecendo, Luiz? Poxa, a gente não está aqui sozinho, né, Bá? Nem, Luiz? A gente tem aqui também o menino das luzes, direto de Santos. Cleiton Lúcio e seu novo visual. É o bigodão. Gostou, né? Muito top. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bá, pela introdução. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente e dividir a nossa mesa no Insider Cash. É, realmente, né? Tem que mudar um pouquinho, às vezes, né? Até para não ficar... Até para não enjoar da sua cara, porque é a única que você tem. Então, você tem que mudar um pouquinho, às vezes, né? Luiz, durante a introdução, a Bárbara falou que não basta ter um produto excelente, um serviço excelente, as melhores condições comerciais, ou ainda ter uma marca forte. Eu queria saber, na sua opinião, se todo esse esforço comercial, ele pode ir por água abaixo, caso o vendedor não saiba se comunicar com seus clientes. Você concorda com essa afirmação, Luiz? E, mais importante, por que você concorda? O porquê você concorda? Claro, eu concordo. Concordo 100%. Eu tenho muita experiência em vendas, tanto o B2C quanto o B2B, né? O B2C é aquela venda de negócios para clientes finais, e o B2B é aquele de empresas para empresas. Quando você fala em B2C, em geral, você tem relação de uma pessoa para uma pessoa. E aí, você tem a oportunidade de reconhecer melhor o perfil da pessoa com quem você está falando, tá? Usei o exemplo que a Abraão colocou na abertura da nossa live aqui. Quando você tem um vendedor grudento, ou quando você tem o cara da Claro que fica te ligando o tempo todo para tentar te vencer pelo cansaço, ele está usando uma técnica, uma abordagem de vendas massificada. Ele não consegue personalizar o atendimento que ele está fazendo com a pessoa para quem ele quer vender. Então, as vendas comportamentais, elas justamente trabalham essa questão. Como é que você identifica o seu perfil comportamental? Como é que você gosta de se comunicar? E como é que o seu cliente gosta de receber essa mensagem? A partir do momento que você consegue criar esse link, você estabelece uma comunicação empática e a venda acontece. Quando a gente fala de uma venda B2B, onde você tem várias pessoas falando com várias pessoas, essa venda comportamental é ainda mais importante. porque você pode ter negócios extremamente estratégicos de milhões e milhões de reais e aí você perde uma negociação e acha que foi um problema comercial e não foi. É uma questão relacional. A pessoa que você estava atendendo não gostou da maneira como você estava vendendo a solução para ela. E aí o fato de não ter batido o santo, que é uma expressão muito comum, faz com que ele compre do seu concorrente onde o santo bateu melhor. Luiz, você falou muito aí da questão comportamental, de cifras expressivas de negociações que podem durar meses e não serem concluídas justamente por conta do comportamento do vendedor. Mas como que a gente consegue identificar o comportamento do seu comprador? Como que a gente consegue ter essa visão mais clara pensando nesse viés que você comentou? Como fazer? Essa pergunta é de um milhão de reais. Sim, ela é mais simples do que você imagina. Na realidade, nós todos temos perfis muito característicos. E aí, para quem já trabalhou em multinacional, quem já teve a oportunidade de fazer aqueles testes comportamentais, sabe do que eu estou falando. Então, por exemplo, você tem um perfil mais agressivo, você é uma pessoa que gosta de ir mais direto ao ponto, você quer saber os porquês por trás de uma negociação, ou você é uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais fechada, você gostaria de saber um pouco mais dos detalhes, como funciona aquele processo. Então, existem compradores que têm perfis muito característicos. E quando você entende esses perfis, e esses perfis podem ser mapeados por algumas perguntas chaves, você consegue entrar na comunicação empática com ele, você consegue ajustar o seu discurso ao discurso que o seu cliente gostaria de ouvir. Luiz, você já falou um pouquinho nessa tua última resposta sobre as dores, enfim, de se colocar, de ter empatia mesmo, de se colocar no lugar da outra pessoa. Você acha que no mundo que a gente vive atualmente, onde cada vez é mais difícil encontrar diferenciais competitivos, é vital a gente ter essa consciência de empatia, de se colocar no lugar do outro, não só para vender, eu acredito que é muito do que você está trazendo hoje no episódio. Venda é muito mais do que simplesmente entregar o produto a alguém e você falar, passa no caixa, paga e me dá a minha comissão. É você realmente sentir a pessoa e ver o que ela quer como produto, como pessoa, como aquele produto vai realmente se encaixar e se adequar à necessidade. Exatamente. A palavra que você usou é a mais correta possível. A dor do cliente é fundamental para que você possa fazer uma boa venda. quando você não identifica a dor do cliente, você empurra qualquer coisa para o cliente, ele pode até comprar. Uma compra por impulso, uma compra porque você é muito chato e ele quer se livrar de você, mas ele não vai estar satisfeito com essa venda. E muito provavelmente ele não vai recomendar a sua loja, ele nunca mais vai voltar para comprar com você. Agora, a venda empática é aquela que você entende a dor do cliente em primeiro plano e todo mundo tem uma dor. Qualquer produto que você compra, seja para você, seja para a sua empresa, seja um produto que você trabalhando em uma empresa está comprando para a sua empresa, todas essas compras, todas essas decisões de consumo, elas são associadas a alguma dor. Então, se eu vou comprar uma banda larga para a minha casa, qual é a dor que eu tenho? Eu preciso fazer lives e eu preciso da melhor qualidade de internet. Então, eu já tenho uma dor. A hora que esse vendedor identifica que eu tenho essa dor, ele pode me abordar de diversas maneiras para poder solucionar essa situação. Legal, Luiz. Essa venda empática realmente é praticamente cirúrgica, né? Ela tem que ser. Tem que ser. Quando a gente percebe o perfil da pessoa e a gente consegue identificar a dor, fica muito fácil vender. A gente oferece a solução para ela, a gente não está mais empurrando um produto. Exato. Luiz, eu queria te fazer uma pergunta. A gente ia fazer a pergunta coringa, mas eu fiquei sabendo de duas curiosidades e eu queria que você divulgasse um pouquinho essas coisas que eu acho sensacional. A primeira é a seguinte, a gente sabe que você tem dois hobbies, cozinhar e cantar. Desde 2011, você ensina receitas culinárias no seu canal, que é o Pitadas de Sales no YouTube. E desde 2019, você é vocalista da banda de rock autoral C6 Rock. Eu queria que você falasse um pouquinho desses hobbies, porque são coisas um pouco diferentes. não, eu adoro, eu tenho poucos hobbies, mas todos os hobbies que eu tenho, eu tento fazer da melhor maneira possível. Eu ainda tenho um terceiro hobby que você nos citou aí, que é o tênis. E dentro do tênis, eu montei um torneio de tênis aqui onde eu moro. Então, esse torneio hoje já tem mais de mil pessoas. Então, eu tenho esse perfil duro, esse perfil de você criar alguma coisa, conseguir implantar e fazer ele de maneira bem feita. E aí, quando eu aprendi a cozinhar, alguns amigos duvidavam que eu sabia cozinhar e eu comecei a gravar as minhas receitas e colocar no YouTube. E esse negócio ganhou uma proporção gigante e aí eu continuei postando receitas. Até hoje eu tenho lá, tenho vídeos ali com, acho que com mais de 15 mil visualizações, tipo receita de torta de maçã, torta de banana, ratatouille. Então, tem um monte de receita que eu coloco lá no meu canal. E da mesma coisa, rock, né? Eu sempre gostei, desde o Mulek, sempre gostei de rock. E ao longo da minha vida toda eu sempre tive bandas, bandas cover. E aí, o ano passado, eu recebi o convite de alguns amigos que eu já conheço há muitos anos para se juntar à banda deles, que era uma banda autoral, a C6 Rock. E aí, estamos juntos agora na estrada compondo músicas novas. Ontem mesmo tivemos ensaio compondo algumas músicas novas. Então, é um negócio bem legal. Eu gosto muito de colocar em prática as minhas paixões. Luiz, você é um apaixonado por música, comida. Temos um talento aqui no Insabiacast. E um tenista também. Tenista eu não sabia, hein? Tenista... É que eu sou um péssimo tenista. Eu sou apaixonado por tênis, mas sou um péssimo tenista. Luiz, a gente falou da questão da comunicação empática, no processo de vendas. Como que a gente usa as ferramentas adequadas para trabalhar esse processo de vendas? Qual que é a metodologia que a gente possa mapear melhor o comportamento do consumidor, do cliente, saber a forma que ele vai nos receber melhor para o produto para entender a dor dele? Como que funciona isso? Sim. Tudo começa pelo autoconhecimento. Se você não se conhece, você não consegue cativar o teu cliente. Então, por mais que você conheça as técnicas de identificar os perfis dos clientes para falar a linguagem deles, se você não conhece o seu próprio perfil, você não consegue se desenvolver como vendedor. Então, o autoconhecimento é a principal etapa a ser cumprida. Então, existem testes comportamentais, como eu citei anteriormente, testes que você preenche alguns formulários na internet, você recebe suas características comportamentais e esses testes te ajudam a entender quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos e qual é o seu estilo de comunicação. E isso é importante porque nem sempre você vai se dar, você vai se deparar com um perfil compatível com o seu. Então, existem, a gente usa arquétipos, né, para poder falar dos perfis comportamentais. Então, se o seu perfil é um perfil gato, onde você é um cara super relacional, você gosta de falar de pessoas, você gosta de falar de relacionamento e você encontra com um cliente que é um perfil tubarão, que é um cara mais agressivo, direto ao ponto, essa comunicação, ela não flui. Então, normalmente, você não consegue fechar uma venda quando você tem dois perfis completamente distintos, a menos que você ajuste a sua comunicação ao perfil do seu cliente. Mas se você não se conhece, você não consegue ajustar. Nossa, muito legal isso que você trouxe agora, Luiz. Eu não sabia, eu já tinha ouvido falar muito sobre o perfil tubarão, né, mas não sabia, por exemplo, que existia o perfil gato. Depois eu vou até pedir em off aqui para você deixar o link para a gente desses testes comportamentais, porque é muito legal, é, a velha máxima que já diriam os gregos, né, do conhece, tinha a ti mesmo, né, e é muito mais legal ainda saber o quanto isso ajuda a gente a se divulgar, a se vender e até comprar melhor, né, porque se a gente, como você falou, né, se a gente não entende o que a gente quer e não entende o outro, como é que a gente vai saber como proceder, né. Exato, e até mesmo na interpretação do que o outro quer, você também precisa se conhecer, porque você precisa saber fazer as perguntas certas para que ele possa te responder, né. Exatamente, é muito o exercício da escuta, né, você observar, ouvir, para saber como se posicionar para que essa venda seja realmente assertiva, né, não seja uma, como eu brinquei lá no começo, não seja o vendedor que gruda e quer vender a qualquer custo, só para ganhar comissão, né. Exato. Luiz, a escuta, desculpa te interromper, não, você falou da escuta, né, a escuta ativa é outra etapa extremamente importante dentro das vendas comportamentais, porque muitas vezes as pessoas fazem perguntas e antes mesmo dela ouvir o que o cliente está falando, ela já está formulando a próxima pergunta e aí você perde informações valiosíssimas do seu processo de vendas. Então, saber fazer a pergunta é importante, mas saber escutar o que o cliente está falando é muito mais importante. É deixar um pouquinho a ansiedade de lado, né, e saber realmente praticar empatia ali na hora, né, a pessoa está falando e você precisa entender os sinais, vamos dizer assim. Exato, exato. E assim, a empatia, outra palavra-chave que você comentou, resumidamente, as pessoas falam que empatia é você se colocar no sapato dos outros, você sentir a dor dos outros, mas ela tem uma questão muito mais ampla, mas o importante é o seguinte, se você faz uma pergunta, pá, eu quero te entender, eu quero entender qual é a sua necessidade e você começa a falar, eu já te interrompo, você vai falar assim, cara, esse cara não está interessado em mim, ele não está interessado no que eu quero realmente externar das minhas preocupações, ele já tem o produto pronto na cabeça dele e ele quer me vender, ele está fazendo essas perguntas só para poder cumprir um checklist que ele tem aqui e isso é horrível porque você não consegue estabelecer comunicação empática, então a escuta ativa, você realmente ouvir o que a pessoa está falando e se você vai interromper ela para alguma coisa é para reforçar o que ela está falando, ah, então quer dizer que a sua necessidade é isso, 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 isso ou eu entendi errado? Exatamente, e é tão difícil, e acho que é por isso que quem tem esse perfil vendedor, vamos dizer assim, mais comportamental, de análise, como a gente está trazendo aqui, acaba se destacando justamente porque eu posso estar errada, inclusive me corrija se eu estiver, Luiz, todo cliente é um pouco carente, vamos dizer assim, ninguém vai às compras sem uma necessidade, seja uma necessidade real ou seja uma necessidade, por exemplo, como eu sempre brinco aqui, eu sou apaixonada por perfume, então eu tenho um monte, eu não tenho necessidade de ter outro perfume, mas eu vou à compra porque eu gosto daquilo, então todo mundo quer ser bem recebido, ser bem atendido e como a gente sempre brinca aqui no InsiderCast, no final do dia são pessoas lidando com pessoas, se um vendedor não entender isso, vai ser o vendedor que só bate meta, né? Exato, exato, e assim, uma questão super comum de acontecer, perguntas normais que eu recebo, se todas as pessoas podem ser vendedoras, todo mundo consegue ser vendedor e você mesmo falou, ah, eu não tenho essa capacidade, eu não sou vendedora, na realidade, todas as pessoas têm sim condições de ser vendedoras, porque todos nós nos vendemos o tempo todo, né? Você quando está fazendo as suas apresentações ou quando você está conversando com amigos ou quando está conversando com um namorado, com um marido, com qualquer pessoa, você está se vendendo, então você sabe vender, na realidade, o que você não tem é a prática de vender um certo produto ou um certo serviço e as vendas comportamentais te ajudam nisso, porque como você falou anterior, no final das contas se trata de pessoas falando com pessoas, na hora que você entende as pessoas, você entende de negócios, que é aquela frase do Simon Sinek. Exatamente. Luiz, você poderia dar para a gente alguns exemplos de empresas que adotaram esse processo de vendas, que usa essa metodologia, que tem essa escutativa, que entende a dor do cliente, que sabe extrair o melhor de todas essas necessidades que a gente estava falando até agora? Sim, eu vou te citar o nome de uma empresa, eu não vou te dar o nome da empresa, porque eu não sei se eles me autorizam a falar o nome da empresa, mas uma empresa que a gente fez treinamento na semana passada, uma multinacional de tecnologia, líder em transformação digital, nós fizemos um treinamento gigante de comunicação empática e de vendas comportamentais com eles, que foi fantástico, porque nesses grupos, nas dinâmicas que a gente estava conduzindo, tinha pessoas de vendas, de pré-vendas, de operações de suporte e todas as pessoas ali sendo instruídas e tendo a capacitação de como usar as vendas comportamentais, não só para vender os seus produtos e serviços para fora da organização, mas também para vender dentro, porque afinal de contas quando você trabalha em uma empresa, você tem que se vender internamente, vender a sua necessidade, o seu projeto, o seu budget, a sua cota, você tem que vender, então esse treinamento de vendas comportamentais ele foi usado inclusive para pessoas internas para poder melhorar a comunicação e os resultados. Luiz, agora eu queria fazer uma pergunta que é ligada a desafios, a gente estava falando aqui no bastidor que é curioso que você é da mesma cidade que eu, você é nascido e criado em Santos, você é casado, é pai de dois filhos, é engenheiro eletrônico de formação, tem mais de 30 anos de experiência profissional, já trabalhou em tantas e inúmeras grandes organizações multinacionais, empresas familiares e tudo mais, mas durante essa jornada de sucesso provavelmente teve esses desafios que todo grande profissional passa e a pergunta que a gente costuma fazer aqui no Insider Cash é ligada aos desafios para motivar as pessoas que estão começando a iniciar a carreira profissional delas, então se possível você poderia contar um grande desafio que você enfrentou, que você superou e o que você aprendeu com esse grande desafio, você poderia contar para a gente? Posso, posso sim, e já pegando um gancho com Santos, porque você falou que eu sou nascido e criado em Santos, tenho muito orgulho de ser nascido e criado em Santos e um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira profissional foi justamente adequar a minha vida de Santos, porque eu estudei em Santos, fiz engenharia em Santos e com os estágios que eu tinha, então para você ter uma ideia e esse foi o maior desafio e eu uso esse exemplo sempre que eu vou conversar com jovens, essa semana mesmo estou fazendo uma mentoria para jovens universitários e eu conto essa história para eles, quando eu estudava, fazia faculdade de manhã e a minha faculdade ia até uma hora da tarde, só que uma hora da tarde eu tinha que entrar no meu estágio na Lapa, na zona oeste de São Paulo, então eu tinha que largar a minha faculdade às 11 horas da manhã, pegava ônibus da faculdade até a rodoviária de Santos, depois ia até o metrô de São Paulo, atravessava São Paulo inteiro e pegava ônibus de linha para chegar uma hora da tarde sem almoçar e fazer estágio no período da tarde, no final do dia voltava tudo de novo, chegava oito e meia, nove horas da noite em casa, para o dia seguinte estar na aula de novo e fazer todo esse trajeto de novo durante o estágio. Então o maior desafio que eu tive profissional foi conseguir me fixar como um bom profissional trabalhando na Siemens, que era uma gigante do ramo de tecnologia, eu estudando engenharia e no final das contas a minha turma ali, vinte e poucas pessoas que a gente estudava junto, praticamente eu fui o único que estava efetivado no final do estágio. Então a mensagem que fica é que todo esforço vale a pena, todo esforço, ficar sem comer direito, ficar sem dormir direito, sem estudar direito, desde que você consiga passar de ano para que você consiga estar sempre bem posicionado e o seu esforço seja reconhecido pelas pessoas. Todo esforço, todo sucesso demanda esforço, né? Já passava no filme do Rock Balboa, quem acompanha os filmes do Rock Balboa, de quanta porrada ele levava até acertar um uppercut para derrubar o adversário. É isso aí. Nada vem de mão beijada, né, Luiz? Exatamente. A gente vê histórias de muitos empresários que a gente traz aqui no Insidercast, são histórias muito semelhantes, de pessoas que ralaram para caramba, mas isso não é mostrado, geralmente a gente só costuma ver o salão de vitórias, muitas vezes a gente não vê o salão de derrotas, como dizia Michael Jordan, ele falou que errou muito mais as cestas do que acertou, mas aquelas que ele acertou deram os títulos para o Chicago Bulls. Exatamente. Para aquele jogado. As pessoas conhecem o seu currículo Vita, mas não conhecem o seu currículo Morton. Então, todas essas derrotas que você teve que estão anotadas lá, ninguém conhece. Luiz, esse episódio passou voando, foi mais rápido que uma venda da Claro e da Vivo, porque a venda da Claro e da Vivo demora uns 30 minutos, porque você fica na linha ali, liga um robô para você e depois entra, meu Deus do céu, vamos melhorar esse processo de vendas, nem Claro e Vivo. É isso aí, aprendam vendas comportamentais, tirem seus robôs que vocês vão vender muito mais. Luiz, antes da gente ir embora, deixa um recado final, também deixa suas redes de contato, seus canais, inclusive do seu canal Culinário, para todo mundo poder acompanhar um pouquinho do seu trabalho. Legal, vou começar pelos hobbies, então. Bom, a banda é C6Rock, é arroba C6, que é o carbono, o símbolo do carbono, rock, R-O-C-K, é a nossa banda autoral de rock nacional, é o meu canal no YouTube, LinkedIn, desculpa, YouTube, Instagram e Facebook, arroba Pitadas de Sales, onde eu ensino as minhas receitas, e aí, falando sobre os lados profissionais, eu tenho duas paixões grandes, uma é vendas, a outra é networking também, que é um tema que a gente não falou hoje, mas eu queria deixar as duas redes aqui. Então, a SalesIn é um dos canais que eu tenho, que eu falo sobre inovação em negócios e vendas comportamentais, faz parte de inovação de negócios, então, arroba SalesInME, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, ou o site salesin.me, tá? E quem quiser saber um pouco mais sobre pessoas, relacionamentos interpessoais, arroba YourNetworks, no LinkedIn, Instagram e Facebook. Poxa, a gente está se despedindo, Luiz, muito obrigado pela tua presença hoje aqui na nossa nave, mãe chamada InsiderCast, e o Luiz passou muitas lições aqui para a gente, muitos insights positivos, né? O principal deles é que vem da relacionamento, então, como tudo na vida, como um namoro, um casamento, a gente precisa saber se relacionar com o nosso cliente, entender o perfil comportamental dele antes de se aproximar, até. Então, a gente teve grandes exemplos, o Luiz trouxe vários insights e também ele falou um pouco dos desafios profissionais dele, que vai muito em linha do que a gente tem visto aí dos grandes vencedores, né? Como a gente comentou. Luiz, aprendemos demais hoje nesse episódio, muito obrigado, muito obrigado, Cleiton Lúcio, muito obrigado, Insiders, e muito obrigado, Bar Rodrigues. Bar Rodrigues não, Cleiton Lúcio. Obrigado, Fábio. Luiz, muito obrigado, foi muito legal, assim, durante a sua fala, me fez lembrar várias e várias coisas que eu já estudei sobre vendas, porque eu também sou apaixonado por essa área, e os insights que eu tive hoje foi o seguinte, entenda o seu cliente ou o seu prospect, eu acho que, para os vendedores, é muito comum, infelizmente, naquelas lojas de departamentos ou nas lojas aonde existam um grande número de vendedores, uma rotatividade muito grande de profissionais, que as pessoas simplesmente estejam ali para empurrar alguma coisa, e realmente, nessas lojas de varejo, quem se destaca é realmente o vendedor que simplesmente é empático com o seu prospect, entende a linguagem que ele costuma se comunicar, e se comunica através daquele canal, então, como o Luiz disse aqui no último episódio, tem vários perfis de arquétipos, o gato, o tubarão e tudo mais, e se você tem um pouquinho desse conhecimento, você logo percebe o perfil da pessoa que está na sua frente, e se você se comunicar através desse canal, que essa pessoa tem de comunicação, você consegue não ser um vendedor chato e normalmente fechar uma venda que, na verdade, vai ser um auxílio a essa pessoa, então, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Insiders, com vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui, muito obrigado, Fábio, e Bá é com você. Obrigada, Cleiton, obrigada, Fá, Luiz, muito obrigada por essa venda empática, com muita escuta ativa e com muita troca, foi muito rico, vendedores, entendam, venda é relacionamento mesmo, no maior nível de network impossível, porque é o primeiro contato que você pode ter com alguém, né, e pode gerar, assim, uma amizade, por que não? De novo, são pessoas lidando com pessoas, ninguém cumpra sem motivo, ninguém cumpra à toa, mas não adianta você querer empurrar nada, porque aí é o pior tipo de venda que você pode fazer. De novo, vou dar o meu exemplo, eu sou o tipo de pessoa que sai correndo da loja se eu sou mal atendida, e às vezes eu quero aquele produto, às vezes ele só tem naquela loja, mas eu saio correndo e não volto nunca mais, porque a pessoa ou foi agressiva demais na hora de vender ou me atendeu mal, então um bom atendimento pode sim mudar muita coisa, então tudo que a gente trouxe aqui, até as brincadeiras que a gente fez com o Luiz e a empatia de ouvir o outro ditam sim muita coisa, ditam muito o ritmo dessa música e dessa dança, então com essas pitadas finais aqui de Sales, eu queria me despedir de vocês hoje, agradecer pela audiência, pelo contato, pelo carinho, obrigado Insiders por estarem com a gente em quase 200, sim, estamos rumo aos 200 episódios do Insidercast, a gente está abrindo aqui a nossa nona temporada de episódios diários graças a vocês, muito obrigada de coração e deixar aquele recado final, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, arroba Insidercast e se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda para a gente no nosso e-mail contato arrobainsidercom.com a gente se encontra num próximo Insidercast, até lá!